A bancada do MPD apoia a Estratégia de Transição Energética do Governo, uma estratégia que, de acordo com a deputada Vanusa Barbosa, implica investimentos na ordem dos 500 milhões de dólares que serão suportados em parte pelos parceiros bilaterais e multilaterais de desenvolvimento de Cabo Verde. O tema do debate com o primeiro-ministro sobre a Estratégia de Aceleração da Transição Energética foi escolhido pela bancada do MPD. É que o partido que sustenta o governo tem plena consciência da importância desta matéria e dos caminhos percorridos desde 2016 a esta parte. Tudo porque o executivo, Luís Correia Silva, de acordo com a porta-voz da bancada parlamentar do MPD, materializou instrumentos importantes que espelham a sua visão estratégica para o setor da transição energética. O plano diretor do setor energético é, segundo a deputada Vanusa Barbosa, o documento que detalha as metas de penetração das energias renováveis em Cabo Verde, 30% até 2026, mais de 50% no horizonte de 2030. Para a efetivação dessas metas é de capital importância a participação dos parceiros bilaterais e multilaterais de desenvolvimento e do investimento privado nacional e internacional, tendo em consideração que o processo de transição energética implica investimento global de cerca de 518 milhões de euros, sendo que 60% desse total deverá ser feito por privados. O papel do Estado deverá ser sempre o de facilitador. Tudo isto é pensar grande e a médio e longo prazo. Por isso, no Orçamento de Estado de 2023, o Governo começou a dar sinais importantes. Realça a deputada com a dotação de montantes consideráveis que representam um aumento exponencial para o setor da transição energética. No Orçamento de Estado por Ano Económico de 2023, o Governo dá continuidade ao Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética e definiu uma dotação orçamental de 1,196 milhões de escudos cabo-verdeanos, um aumento exponencial na ordem dos 302% relativamente ao Orçamento de 2022, estabelecendo sete eixos de intervenção, quais sejam. Reforço institucional e melhoria do ambiente de negócio, havendo uma dotação de mais de 464 milhões de escudos cabo-verdeanos para projetos, como a energia renovável e melhoria da eficiência dos serviços públicos, com uma dotação de 301 milhões de escudos. Das energias renováveis ao financiamento dos municípios, mais um tema que marcará a sessão parlamentar do fim de maio. Para esta deputada, o Governo quer munir os municípios de mais recursos. O país está a crescer e, tendo a conta esse crescimento, há toda uma abertura do Governo para munir os municípios de todos os instrumentos para que possam responder às necessidades que têm. E muitos municípios de cabo-verde, como vocês todos sabem, têm dificuldades na arrecadação de recursos. E muitos funcionam porque existe, da parte do Governo, deste Governo da MPD, uma abertura, um trabalho em parceria, para que possam efetivamente cumprir aquilo que têm designado enquanto projetos. Nós estamos a falar designadamente dos fundos, o fundo do turismo, o fundo do ambiente, o fundo rodoviário. Com o diploma que vai estar em debate nesta sessão, o Governo pretende criar um quadro legal claro e previsível sobre o financiamento das autarquias.